É isso aí, se quiser. Rebola, rebola, rebola. Como que faz isso aí, cara? O que? Como que faz isso aí? Foda-se. Eu não sei rebolar, só você que sabe. O cara deu medo. Nossa, meio. Eita, gente. Nossa, mano, mentira. Que papara com você. Vai lá, Dizzy. Ai, já te parou mesmo. Nossa, é 6. Essa 6 tá de hack. Vai lá. Vai que no chão, meio. Duvido. Duvido. Você é, eu já sabia. Vencemos por... Vamos continuar. Perdemos é... Fica tranquilo, tá, gente? Primeiro gol. Beleza, beleza. Olha meio lá, vai, Rina, por favor. Puxa! O cabrão. Olha meio. A peste vai a meio. Estão com a peste. Tem mais cara que... Ninguém quer ver o B. Com o quê? Pedido de garganta. Inimigo no B. Aí, aí. Pode eles. Mostra. Meu Deus, 65. Meu Deus. Essa é 1 mil. Esse da equipe. Boa. Ai, que delícia. Ele completou o passe. O cara completou o passe. Eu preciso completar o passe. Vamos jogar, então. Homem. Meio. A Dizzy tá no ar. É, 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 é. Estrou da minha barreira lá. Estou com medo. Alvo localizado no ar. Ah, emotivo. Alvo localizado no ar. Não. Ai, que delícia, velho. Meu Deus. Ué, homem. Ué. Você não matará meus aliados. Ótimo jogador vivo. Matará sim, satanás. 81 nas três. Já são um inimigo. Só aqui no chão. 66 no bacon. Nihau. Chegaram vocês atrapando. Perma, já pensou que você mata a Haze e a Seja na mesma bala ali? Errou. Eu mesmo. Já perdeu. Como, cara? Mata computador. Tá com sono? Não. Sou pacifista agora. Caralho, José. De novo. Acima e avante. Acima e avante. É B. É B. É. Auto localizado. Pode entrar nessa base. Cuidado, mano. Ah, mano. A Seja me dando que parar. Pode ter passado no hack base. É passado aqui. É B. Quer dizer, é A, né? Esse cara. Certo. Certo. São 30 segundos. Não vi nada. 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 Restam 10 segundos. Spike plantado. Último jogador. Sem saída. Eu acho que eu tinha certeza. Cadê você jogando, Periquito? Eu sou o nome de você. Tudo bem. Eu sou o nome de você. Porra, é essa aí? Culpa do Gacon. Ele botou assim. Já me parecendo uma Loli. Que merda é? Não, foi eu não. Foi ele. Foi o Gacon, não. É que ele tá aqui. Ficava comigo, pô. Tá aqui dentro do lado, sentadinho. Tem aqui, não. Tem aqui. Vai lá, Gizzy. Não. O palanço tá aqui. Pariu, Dejosa. Tu me prendeu. Tem carga. Spike no chão. B. Cortando a visão. Chego. Tomando a visão. Caraca. Spike no chão. Olha ele. Não se mete comigo. Ele tá fazendo atrás de mim, Gecko. Vai dar tudo. Joado. A Trash tá pronta. Vão direto. Você não matará meus aliados. Vai contigo, maninha. Bora. Veste, acertou, velho. Tá cabrúnco. Nossa, finei. Centro de mim. Móspi. Oxi. A gente tá na nossa base. A base nunca foi essa, hein. Restam 30 segundos. Spike plantada. Último jogador vivo. Então você morre. Ah... Que isso? Tem que querer, Piquito. Só vou jogar quando você joga. Então... Você vai deixar esse cara matar mais que você. É o quê? Ele sumiu. É o Zé. É o Zé. É o Zé. É o Zé. E aí, Zé? E aí, cara? Ele tá bom? Eu tô bom também. Mas ele sumiu ontem, Zé. Que hora? É a hora que eu ia gravar com você. Ai. Aqui. Eu não consegui mais. Foi fora. Ai. Caraca. Não. Explode eles. Mostra. Tô com erro. Ai, meu Deus. Tô dando medo. Lá vai. Sai que plantar. Quem vai ser o sortudo? Último jogador vivo. Caraca, meu. Eu tô daqui. Descone. Tuba sua. Me mostra. Ei, Gecko. Tem como não. Go. Vai por quieto. Ah, pra gente. Nossa. Não sei se tem um jeito. É. A Disney tá no ar. Eu to buguei. Olha aí, velho. Olha a onda. Chaca comigo. Chaca comigo. Acabou, hein? É no 120, ela sai. Três da merda. ARIZADO NO AR. Vai. Vai que no chão. Último jogador. 78, Gecko. Gastar um inimigo. Porra. Você acha vara? Você acha vara, não vara? Tem mole. Vara, vara. Você gosta de vara? Você quer vara? Você gosta de vara? Você gosta de pipoca? Comi agora, velho. Vou comer. Da hora, né? Aquela de bacon lá é da hora. Fica em filho. É. Caraca. Querem brincar. Vamos brincar. Parece dele, Gecko. Aqui, aqui. Acima e avante. Vise no chão. Tá contigo, boy. Tô tomando o cu. Tô tomando o cu. Tô tomando o cu. Tô tomando o cu. É tesou, é. Ele já está lá. Nossa. Hit lançada. Poxa vida. Spike no chão. B. Resta um inimigo. A gente tá voando, mano. Esse Spike tá correndo. Restam 30 segundos. Todos mortos. E eu tenho fome. A morte deles requer nossa atenção. Coloca só. Ah, gostoso. Fala lá, o Pix é roubado dessa feira. Ele tem que voar. Resta um inimigo. Spike no chão. Ah. Morre. Olha essa. Deve ter cegado ele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu deixei errado. Esse cara nem deixou de novo. Por mais que se mude. Ele é que ele não se entregue. Devolveu homem. Devolveu o quê? Vou te devolver uma pica na sua bela. É o webdomo, cara. É o cara sem palavras dele. É. Eu nem entendi o que você falou, velho. Spike no chão. Ah, tá. Ah. Resta um inimigo. Quatro. Ali. Tá lá no B. Ah, tá de alto. Tá no B. Aqui. E aí. Seria péssimo se eu morrisse. Última rodada antes da troca. Ai, cara. Ah, não. Ah, não. Aí. É. Aí. Oi. Monstro assolta. Vai lá, Gizzy. Spike plantada. Atiraram nela. É. Na mosca. Três. Vamos pegar o boneco pra desarmar. Um parquinha desarmou. Um inimigo. Eu tive uma corrida que conseguiu. Troca de lado. Mas Spike é minha, meu troço. Mas Spike é minha. A B. Vagabundo. Ai, combina com a minha. Não, eu toguei. Sem pena dessa vez. Parabéns. Não tenta visão. Sem carga. A Dizzy tá no ar. Minha reina ali. Recarregando. O Wingman vai plantar, Spike. Spike rolando. Valeu, amigão. Na lata. Resta um inimigo. Perdão rápido. Ele disse que as bolas fazem cosquinha. Você quer forçar um a meio? Meio B? Pode ser, velho. Bem ali. Ah. Valeu, valeu. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Tchau. Seu cIGH. Não foi fácil. Não foi fácil. Seu cito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho